Olá amigos a todos que nos acompanham aquele grande abraço o meu nome é Maicon Marano e eu ensino pequenos pecuaristas a terem lucros de 30% com sistema de cria em áreas arrendadas ou seja você não precisa possuir áreas próprias hoje eu tô aqui na área fazendo a silagem do sorgo e é uma opção que a gente vai deixar aí para alimentação no inverno então tem isso e muito mais dicas para vocês sobre pasto vedado sobre como passar o inverno proteinado que a gente faz a mistura então isso a gente vai estar passando ao longo dos dias para vocês aí certo e hoje a gente tá aqui fazendo o sorgo já estamos fazendo a silagem ali ó tá compactando ali o pessoal já tá lá e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí espero que vocês gostem aí pessoal uma das opções aqui que a gente optou foi o sorgo né em outra área e a gente tá fazendo viveiro para BRS capiaçu então ainda esse ano a gente vai estar fazendo a silagem dele lá mas nessa área nesse arrendamento aqui optei pelo sorgo a gente tá no último ano de contrato então é uma planta que a gente tira dois cortes aí pessoal uma visão aérea aqui então nessa área aqui eu plantei um hectare e um ponto dois tá certo de sorgo passou por um período muito seco choveu bem nasceu bem mas a lagarta atacou fizemos três controle químico para lagarta e ainda assim deu muita falha fizemos replantio mas ainda tá dando uma boa produção e eu não vou passar os custos hoje mas vou passar no vídeo de amanhã vou postar aí no YouTube no caso somente no YouTube o vídeo com os custos o pessoal que que quer saber dos custos aí e eu fiz o compromisso de passar para todos vocês estão amanhã hoje ainda não não terminou né já da primeira curva ali já deu sete carretas e tiramos uma carreta na cor de cima a cor de cima ali já deu mais uma então a produtividade a produtividade vai dar próximo aí que eu tô imaginando aqui próximo a cinquenta toneladas acredito que vai dar sim é metade do que eu tava almejando aqui com sorgo boliviano gigante esse é o 002E mas a gente teve um período muito seco aqui no Paraná onde que não foi possível ele desenvolver mais mas não é para isso que eu vim falar não é só para isso que eu queria contar para vocês eu tô falando aqui aqui da visão geral da gente ter um a preocupação de passar o período mais seco do ano período de inverno que para nós no Paraná onde tivemos ano passado duas viadas fortes três na verdade em algumas regiões e prejudicou muito então a gente tem que prevenir outras regiões do Brasil não tem a geada mas o período seco ele é bem definido durante o período do meio do ano então essa estratégia de manter o gado de deixar possivelmente pelo menos um pasto vedado de deixar uma capineira para fazer uma silagem isso é muito importante para quem mexe com gado no caso que eu mexo com cria o carro-chefe nossa aqui é cria então sorgo vai muito bem o capiaçu vai muito bem também então é somente um complemento não estamos visando a engorda do gado né só passagem no período seco com outras estratégias também proteínado vem falar em outros vídeos para vocês mas por hoje é isso pessoal queria mostrar um pouquinho do nosso dia aqui para vocês fazendo produzindo aqui estocando a nossa silagem de sorgo gigante logo logo eu posto mais novidades aí amanhã eu posto os custos para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo se deus quiser